A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só me pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Tudo free, tá na hora Agora é free, vamos embora Dá lugar, os gringos entrar Esse imóvel dá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico e tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Tudo free, tá na hora Agora é free Dá lugar Essa merda dá pra alugar Tudo em dólar É tudo em dólar Salário mínimo, acertinha rolando A Amazônia é o jardim do quintal A Amazônia é o jardim do quintal A Amazônia é o jardim do quintal